Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vitor e Nulo Piares, terra de muitas virtudes, a festa que eu mais adoro, é a Senhora de Lourdes. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Linda é a cidade do Braga, São João é o padroeiro, também tem o bom Jesus, e a Senhora do Salmeiro. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Vamos, rapariga, por este caminho, pela Romaria, lá no Alto Milho. Além da ponte da Varga, a terra de lá de cima. Termina assim a sua atuação, João Miranda e amigos, obrigado e até a próxima.